E aí, pessoal, como eu assisti o Terrifier 1, eu resolvi dar uma chance aí pra franquia, porque eu não fiquei muito fã ali do primeiro filme. Mas esse aqui é onde surgiu, pelo que eu entendi, esse palhaço arte que fez tanto sucesso, e aí agora todo mundo tá falando do Terrifier 2, né, que é o Wow House Eve. Esse filme é de 2013, ele tem uma hora e vinte e três, ele é muito clichê, só que me fez lembrar um pouco do filme do Rob Zumbi. E aí apelou um pouco pra aquele body horror, aquele trashzão, assim, que eu gosto. E aí esse aqui eu até gostei, sabe, então vou dar uma chance pros próximos. Porque, assim, esse filme é uma viagem, a gente tá ali vendo dois adolescentes ali, pré-adolescentes, com uma babá mais velha, no Halloween. E eles estão ali assistindo um filme que eu até achei legal, A Noite dos Mortos-Vivos, o original, bem antigo. Aí eu achei já uma referência, né. E aí eles estão ali assistindo e aparece uma fita, uma VHS, e a babá bota ali e começa a dar um filme muito bizarro, que eu até me lembrei um pouco do filme 31, do Rob Zumbi, assim, uma coisa meio parecida, cheio de monstros, e é super baixo o orçamento, então acaba sendo um pouco interessante, sabe. E aí, assim, achei interessante porque é bobo, mas também teve uma referência ali do bebê de Rosemary, com o demônio ali na cama, enfim. São coisas, assim, pequenininhas que quem gosta desse tipo de terror pega e acaba gostando. Então esse filme aqui eu até gostei, vou dizer pra vocês. Eu assisti ele em inglês, sem legenda, e super fácil o inglês também, então eu não consegui achar a legenda, se vocês também tiverem esse problema, assistam que tá bem fácil.